olá sejam bem vindos ao canal nadir flores e plantas passando para pedir para vocês para que se inscreva no canal ative o sininho de notificação e deixe seu like mais importante ainda ajude-nos a chegar a marca de mil inscritos sua colaboração é muito importante para chegarmos aos mil inscritos já que o youtube vem tirando inscritos do canal e nos impossibilitando chegarmos a marca de mil inscritos caso você ainda não seja inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho e deixe seu comentário desde já muito obrigado e caso vocês também queiram deixar ideias no canal no comentário o que vocês gostariam de ver no canal dando ideias de vídeos fique à vontade também é muito importante a colaboração de vocês nessa etapa do canal para que possamos chegar a essa meta tão esperada de mil inscritos estamos tão perto mas infelizmente é como eu disse tudo bem nos deixe bem nos privando dessa dessa possibilidade chegarmos aos mil inscritos quando alcançamos uma determinada um determinado número de inscritos eles vão lá e nos retiram esses inscritos então caso você seja inscrito procure verificar se vocês ainda estão inscritos no canal e compartilha meu vídeo para nos ajudar a tentar alcançar a alcançar uma quantidade maior de inscritos e aí e aí e aí